Por que os partidos perderam relevância social? A maioria deles, pelo menos. Por que o que dizem, pensam ou se posicionam não tem mais quase nenhuma importância na opinião pública? Os motivos são vários, mas eu quero centrar a análise aqui no problema da identidade, ou da falta dela, que é um problema de posicionamento político e de comunicação. Tem identidade na política quem tem valores e princípios claros, quem tem uma plataforma de projetos claros, quem não muda conforme o vento, que se mantém em torno de uma ideia base. Sim, é algo ligado também às ideologias, ao pensamento de fundo, mas com um acúmulo histórico e com tradições coerentes, é uma base de apoio também coerente com todo esse conjunto de ideias. Ou seja, não é uma geleia geral, você identifica um conjunto de ideias e propostas gerais, coerentes entre si, ideias repetidas na teoria, e aplicadas na prática, que se mantém durante anos. Isso que gera a identidade. E agora eu vou te dar um exemplo de partido no Brasil, dos poucos que de fato têm identidade. Sabe qual é? PT. Partido dos Trabalhadores. Você pode concordar ou discordar, como é o meu caso, mas ninguém pode dizer que o PT não tem identidade. Veja os deputados deles falando. Todos vão na mesma cartilha, sustentam o discurso, e aquilo é percebido e gera força. Quem mostrou identidade na última eleição? Na outra corrente. O PL, Partido Liberal. Tinha discurso, posicionamento, postou-se como um partido conservador nos valores, liberal na economia, de direita. Só que esse campo agora, mais uma vez, começou a fraquejar. Se deixando levar pela pressão do politicamente correto, ou então pela farra dos cargos. O mesmo vale aí pro PP, Republicanos, tantos outros. O Novo já viveu isso ali atrás, nasceu com identidade, em seguida claudicou, hoje tenta resgatar o partido perdido lá pelo Amoedo. Em duas ou três atitudes, esses partidos podem colocar fora toda a identidade que encontraram na última eleição e que lhes rendeu muitos votos. E o PT sabe disso. Sabe que tem que constranger os adversários e quebrar essas espinhas dorsais. Quase todas as falas dos líderes esquerdistas do Brasil, se vocês observarem, são agressivas e debochadas contra os opositores. São acusações morais, políticas, criminais, de toda espécie. Batem e saem a condenar o aspas discurso de ódio dos adversários. Tudo retórica, mas funciona. O PT preserva sua identidade e compra ou amedronta a identidade dos adversários. Até amanhã e vamos com fé.